Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim logo de manhãzinha, o sol já está bem alto, encolheu os ovos e olha quem está aqui, olha quem estava no ninho. O que você está fazendo aí? Você não dormiu em cima dos ovos, né? Ah não, ela não está choca, acho que ela botou, gente. Ela saiu do ninho agora. Olha lá, botou, está vendo? Ela põe o ovo agora. Ela sabe que eu já vou colher o ovo dela e está abaluda aí, olha. Oh, minha pequena. Olha, ela voltou. Eu não vou colher seus ovos, ela está com ciúme dos ovos, gente. Veja só. Está conversando? Não é para mim colher os ovos? Eu vou embora. Gente, mas ela é tão miudinha. Ela está assim porque eu puxei aqui a câmera, viu gente? Está grandona. Mas ela é bem miudinha, essa galinhazinha. E bota uns ovinhos bem miudinhos também. Ela é a caçulinha das duas, que tem a mãe. Então, essa aí já é a bisneta da primeira galinhazinha que eu tive. Ela não está choca, não. Ela só veio por ovos. Gente do céu. Mas essas galinhazinhas são tão mansinhas e boas para chocar, gente. Eu gosto de pôr ovos de... Ovos de angola nelas para chocar. Eu estou aqui na estufa agora. Então, eu vou mostrar para vocês o lado aqui. Olha aqui a moranguinha, gente. Como que produz isso. Olha que linda. Ó. Aqui, ó. Vai soltando a rama e vai soltando moranguinha. Olha só. Quanta moranguinha que está soltando esse ramo. Lindo, né? Olha isso aqui. Como está linda. Demais, né? É naquele canto ali que eu quero mostrar as abóboras para vocês. Hum. Está cheio de abelha. Na floração. Pera aí. Não sei se vai cortar minhas pernas. Aqui é, ó, abóbora misturada com moranga. Olha até onde elas vieram. Gente, gente. Olha, essa é bem novinha, olha. Deu muita, muita moranga. Vou aqui mostrar para vocês as abóboras das cantoneiras aqui. Olha. Que linda. Essa pendurou ali, olha. Linda, né? A linda está florindo. Vai dar muita abóbora pendurada aqui, gente. Deixa eu puxar a câmera aqui para vocês verem aqui em cima. Olha. Quanta abóbora. Aqui vai ser um paredão de abóbora. Está vendo? Tudo butuado. Tem tomatinho aqui. Deixa eu puxar novamente. Ficou ruim. Olha. Para vocês verem. Aqui tem outra abóbora. Mas só que... Essas são as abóboras pequenas, gente. Abóbora menina, né? São bem gostosinhas para comer. Bem chutinhas mesmo. Olha onde eu puxei a ramada dela aqui para cima. Olha que coisa linda. Olha. Essa aqui o bicho comeu, ó. Essa não vai. Olha que bonitinha, gente. Nossa. Quanto quiabo. Olha isso, gente. Que coisa mais linda de Deus. Falando nisso... Esses tomates também já amadureceu. Olha quanto tomate. Que lindo, gente. Olha. Dá uma bela de uma salada. Olha o tamanho disso. Não dá nem para pegar mais para comer. Já passou. Eu quero plantar o chuchu ali. Sei lá onde aqui. Onde está bem molhado. Olha. Isso aqui eu vou colher. Não vim preparada, gente, para fazer a colheta. Olha. Mas eu vou levar esse mamão que eu estou sem. E é um mamão maravilhoso isso aqui. Olha isso. Que paredão bonito, olha. Está vendo? Tem quiabo. Olha só. Vou fazer um pouco de doação hoje desses quiabos aqui. Que ele parece vagem. Quando a gente faz salada ou refogado, fica muito bom. Gente, essas couves aqui estão de babá. Olha. Olha. Que coisa linda de Deus, gente. Está carpindo aí, Sanivaldo? Bom dia. Esse é o novo caseiro, gente. Dá bom dia aqui para o meu povo? Bom dia, pessoal. Como é que vai? Ai, ai, ai. Essa floração aqui, gente. Que coisa mais linda. Parece floração de bucha, né? É igualzinho. A couve está linda, hein? Está muito chique, né? Ai, Deus do céu. Vocês não comem, não? Aqui a... Esse negócio? Não. Aqui? Essa quiaba aí, eu... A ropa não gostou. Eu nunca sei. Ah, é? Eu gosto. Ele parece vagem, refogado. Eu tenho uns quatro. Eu quero ver aí. Minha irmã... Gostou? Ela gostou? Ela quer ser lento. Ah, mas já já vai ter, porque eles ficam alaranjadinhos, né? Quando tem... Quando madura essa semente. E nasce pé sozinho para tudo que é lado. Olha os pepinos. Quanto pepino perdeu. Olha só, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar um para picar para as galinhas, ver se elas gostam. Aí eu venho colher. Põe ela lá no coxo delas. É que não vai dar muito, não. Qual? É que está com o esterco no peito. Qual que o senhor está falando? Ah, sim. Vai produzir muito. Olha a altura desse pé de couve. Gente, eu estou apaixonada. Olha essa raia. Chega e brilha. Eu estou apaixonada por essas couve aqui. É o esterco, né? O adubo. Gente, é o adubo 1010, né? Que está colocando. Sempre eu coloquei o adubo 1010. O que não foi, foi a alface, né, seu? Alface. É, onde tem o repolho ali. A gente precisa jogar esterco ali também. Porque ali está fraco, olha. Tem umas ruas bem fracas de esterco. Então, a gente tem que tratar, gente. Senão, não vai não, viu? Senão, dá couve feia. É, dá tudo feio. Eu quero passar ali para ver se tem algum bicho aqui onde eu coloquei a misturinha que eu mostrei para vocês. Agora eu estou com a mão cheia, gente. Eu só quero passar aqui na rúcula. Eu mostrei para vocês no canal o trazado aí, quem viu. Mas ainda tem bicho. Deve ter picado. Olha, tem bicho. Olha. Aquelas folhas lindas ali, olha. Ainda está bonita, mas tem bicho aqui. Deve ter picado mais alguns ovos, né? Porque é bom a gente repetir, gente. Três vezes, no mínimo. Seguido. Porque fica algum ovinho para trás e acaba que é... saindo mais bichinho. É assim. Bem, gente. Eu vou despedindo, deixando vocês aqui. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu preparando aqui o cural. Não sei como é que chama na... Aí, no lugar de vocês. Não sei se é cural mesmo que vocês falam. É outro tipo. Olha aqui em cima as abóboras. Que coisa linda essa floração. Olha. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Então, eu vou deixar vocês. Gente. Um bom final de semana para vocês. Um final de semana abençoado. Ficam com Deus. Deixem aí o seu like. Eu agradeço vocês. Deixando o like. O joinha, né? E vocês ficam com Deus. Compartilhe, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Todo mundo gosta. Quem gostar de roça, igual eu gosto. Gente. Por favor. Ajuda aí o canal a crescer. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. Nas redes sociais. Ok, gente? Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.